De volta aqui no Circuito Fechado, com aquele espaço que vocês tão bem conhecem, que nós dedicamos quinzenalmente ao assunto educação. Aliás, é um assunto que não deveria sair de pauta. Educação é nosso assunto a partir de agora, sempre na oficina do estudante. O professor Dario de Geografia está aqui para nos passar algumas informações. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se é impressão minha, mas antigamente não se falava tanto do dia a dia nosso, é dentro da sala de aula. Você se conversa mais atualmente? O papo com o aluno é sempre atualidades. Ou seja, um professor que é professor, principalmente ligado à área de humanas, ele tem que estar sempre por dentro, de jornal, televisão e assim por diante. E o que os vestibulares pedem hoje em dia são atualidades. Você veja, por exemplo, a questão do Estado Islâmico, um problema muito sério agora com a entrada da Rússia, a coisa fechou. Nós temos também o problema, essas condições do Rio Doce, ou seja, a lama do Rio Doce que acabou... O incidente ecológico. Isso, o impacto ambiental que causou na região. Essa questão do Rio Doce afetando toda a cidade de Mariana, afetando as populações ribeirinhas local, a economia da região era baseada na pesca. E hoje você vê uma cidade morta, você vê um rio morto, aquela grande quantidade de rios assoreados na região, e essa lama chegando no litoral. Já chegou no litoral. Inclusive, afetando a produção pesqueira do litoral. Temos também essa questão relacionada ao Estado Islâmico, que está, inclusive, trazendo terror não só para a França, para Paris, mas um terror que avança praticamente para o mundo inteiro. Generalizado, né? Generalizado. Quer dizer, a volta do terror que estava adormecido durante os ataques de 11 de setembro. Então você vê, por exemplo, os ataques de 11 de setembro de 2001, após os ataques, nós tivemos os ataques a Londres, tivemos os ataques a Madrid, lembra dos trens, aquela história toda, a Espanha, e depois a coisa parece que ficou um pouco mais acalmou, serena e tal. E de repente acontece essa situação de Paris, com mais de 120 mortes e assim por diante. E agora o inusitado é a entrada da Rússia, né? Que parece que a Rússia agora entrou para valer nesse conflito contra o Estado Islâmico. Então é bastante importante que o aluno sempre, principalmente agora que nós estamos aí, vendo aí a primeira fase dos vestibulares, analisando esse aspecto, por exemplo, de ficar por dentro, um bom jornal, uma boa revista, um bom noticiário de televisão, né? Conversar com os professores, dialogar nessa questão de atualidades. Anotou aí? Não, não dá para ficar dormindo, não.